Olha o cruzamento do Carrasco! Cruzou para o tumulto! Ótimo lugar! E agora ele vai para dentro! Arriscou para o gol! Ninguém vai dar combate! Mandou para o gol! No poste! Gol! Olha o que ele está aprontando por ali! É só caprichar! Bola enfiada! Pode ser perigosa! Chance para o Gameiro! Vai pintando uma boa jogada por aqui! Bola enfiada com consciência! E aí...